Agora vão me dar um off, como é que vai ser? Fala galera, Marto Joggernaut, também conhecido como Marcão dos Venenos E venho aqui mais uma vez trazendo um vídeo para vocês sobre minha preparação É filho, último campeonato do ano, agora vão me dar um off, como é que vai ser? Então galera, eu acabei de competir, Masters Brasil Não consegui o Procard, infelizmente E como eu estava vindo já nessa preparação do Master, cheio de lesões, cheio de dor Nesse finalzinho aí, lesão no bíceps, ombro doendo, joelho, estava todo zoado Então eu resolvi, essa semana vou ficar totalmente off Dar um descanso aí para o corpo Não vou usar nada também, vou cortar tudo Já cortei antes do campeonato, a gente tira alguns dias antes ali Então vou continuar, essa semana ainda sem usar nada, sem utilizar nada, nem testosterona, nada Marcão está natural então? Eu posso falar que eu estou natural Então essa semana eu vou ficar bem de boa, não vou treinar, vou fazer apenas o cardio Para segurar o rebote, porque a gente sabe que é comum ter um rebotezinho ali Então para o rebote não vir forte, pelo menos o cardio eu vou manter Já vou manter também o meu LPF, que eu já vinha fazendo Para tentar melhorar mais ainda, desde agora, a linha abdominal Porque é no off que é importante eu fazer esse LPF Porque o volume de comida aumenta Mas essa semana ainda não vou fazer o off, não vou entrar no off Vou segurar bem a dieta para evitar um rebote grande Vou descansar, não vou treinar Está comendo uma coisinha outra, sujando um pouquinho? Não, eu já, o que eu tinha que comer, eu já comi né Então agora, durante a semana, realmente não vou fazer nada Comer limpinho, como se tivesse uma dieta de preparação Até porque, como eu não vou estar treinando O meu gasto calórico vai estar baixo Então eu não posso vacilar, se eu comer demais Vou ganhar muita gordura, vou ganhar muita retenção de líquido Então essa semana é bem de boazinho Comendo quase igual a dieta que eu estava fazendo para a preparação E talvez no final de semana Eu faço um treino de full body E aí sim, eu vou comer uma coisinha fora da dieta Mas não é que você vai comer igual uma sucuri também Fazer uma refeiçãozinha livre ali, bem tranquila Marcão, você teve pila de comer? Tipo assim, a gente sabe do doce e tudo mais Mas teve pila de hambúrguer, de pizza e tudo mais? Não sou muito fã de hambúrguer, de pizza, essas coisas não Bato fé Sou mais da comida mesmo, comida normal Tipo assim, se você puder comer um arroz com feijão Um pratão ali de macarrão, lasanha, unhoque Aí sim Eu prefiro mais do que o hambúrguer, do que a pizza Deixa eu te perguntar, o rebote ele é inevitável no início de campeonato? Tem uma dúvida que eu tenho pessoalmente É, ele é inevitável porque como a gente cortou o sal e cortou a água, né? No caso, fez a hiperhidratação Quando a gente volta a comer normal, a comida vem com um pouco mais de sal Por exemplo, o negócio é você segurar, continuar bebendo muita água Para evitar o rebote maior aí Bota fé Então a gente continua bebendo muita água Tenta voltar aos poucos com o sódio, né? Com o sal Evitar Por isso que eu não gosto de, por exemplo, tem cara que sai de campeonato Vai para um rodízio de carne Porra, o sal está lá na altura Porque a gente sabe que no rodízio de carne Volta igual um baiacu Taca muito sódio na carne Exatamente para você sentir sede e consumir as bebidas Que vão, no caso, dar dinheiro para eles É nas bebidas E também para poder você encher a barriga com a bebida e não só com a carne O Marco revelou o segredo de rascaria Se não é com a carne Então, você come Eu não gosto de fazer um rodízio, por exemplo, de carne Eu prefiro realmente mais o docinho ali Até porque o docinho não tem muito sódio Igual você comer um hambúrguer ou uma pizza Bota fé Então eu tento segurar bem ali o sódio Vou tentando voltar aos poucos Tentando manter os 6, 7 litros de água que eu bebo normalmente E é isso aí Aí eu seguro bem o rebote Então essa semana Sem treino Vou treinar só no sábado Fazer um full body Aí no sábado eu faço uma refeição livre Segunda-feira volto de novo no plano Dietinha de novo E aí na segunda-feira sim eu volto Pelo menos com a testosterona É um homem sem texto e não vive, né? Pois é Aí a galera vai assim Não, mas por que você faz isso? Pô, e a libida? E botar isso agora Como eu tô com a testosterona muito alta Se você analisar do dia que eu cortei Até a segunda-feira que vem Vão ser mais ou menos uns 10 dias É tipo o tempo da vida útil Como eu uso enantato de testosterona 10 dias não vai fazer a minha testosterona Abaixar a ponto de Eu ter algum problema com libido Ou qualquer outra coisa Vamos supor que eu tô com 5 mil de testosterona Primeira meia-vida 2.500 Segunda meia-vida 1.250 Na terceira meia-vida Aí eu já apliquei já de novo Porque aí já deu 10 dias Então eu não vou pegar 3 meia-vidas Se eu pegasse a terceira meia-vida Aí sim, a minha testosterona estaria Abaixo ali de 600, 700 de testosterona Como eu vou aplicar antes Da terceira meia-vida Não vou ter esse problema Minha testosterona vai continuar ainda Acima do fisiológico O Marconi, por que que corta as paradinhas antes do campeonato? Normalmente pra evitar Talvez uma inflamação de uma aplicação É... Evitar qualquer problema, né? Bota fé Então ali uns 2, 3 dias antes a gente tira Algumas pessoas falam que também Rediminui um pouco a retenção, né? A ponto de... Como é campeonato Qualquer mínima retenção que você tenha Vai dar diferença no chão Já é chato já? Então a gente também fala nesse caso de... Da retenção também Mas eu tiro mais por questão de inflamação mesmo Correr o risco de uma aplicação dar errado Você causar uma inflamação Ou ficar com a musculatura dolorida da aplicação E não conseguir fazer as poses Vai atrapalhar, né? Tem que dizer que o Marcão está natural agora? Então... Comendo de tudo Por enquanto... Não, comendo de tudo não Dieta de igual de preparação Entendi Low carb Isso, bem de boa A dieta do off e da preparação É bem parecida Só a proporção, né? Só aumenta a quantidade Só que eu estou comendo bem pouquinho mesmo Estou segurando bem a dieta aí Exatamente pelos motivos que eu disse Que eu não vou treinar Então está bem baixo Está igual a outra preparação Só que Igual da semana final antes do campeonato Só que Então está bem baixo mesmo Bem tranquilo Inclusive estou ficando com muita fome O que é normal Porque meu metabolismo está bem acelerado Mas é isso aí Então essa semaninha Descanso para tentar recuperar bem aí E no sábado eu faço um full body E aí nós vamos testando aí Para na segunda-feira eu voltar Com a testosterona E voltar já com uns treinos um pouquinho mais pesados Porém ainda não tão pesados Não exagerado não É um pesado de boa Né? É sem entrar na falha Não vou treinar até a falha Tem um momento certo para voltar Tendo apesado? Tipo assim com carga Na verdade não Mas é porque eu não Como eu estou voltando de lesão De dores e tal Eu quero segurar a onda Para depois também não voltar na segunda Regaço e machuco de novo Aí não adiantou nada Eu ter ficado uma semana sem treinar É evitar de ficar também causando confusão né Porque já está lesionado já Então Segurar bem aí esses dias E aí sim Lá em janeiro Aí eu começo de verdade O meu off Aí é Treino pesado É pau na máquina E hormônio também Já volta ao normal lá em cima Então nós vamos ter um vídeo de novo Do protocolo do Marcão Ah Aí vai virar meme de novo É Já está clichê Já está clichê Já Mas muda muito daquilo ali ou não? Depende da fase né E agora eu tenho um coach né Então Depende do que o coach vai mandar eu fazer né É Então eu dependo dele Mas já conversei com ele Já expliquei que Eu ficaria semana Né Mas De descanso mesmo Sem treinar Fazendo só o cardio Pra na outra semana eu voltar de leve Com a testosterona apenas E com os treinozinhos mais suave Pra em janeiro sim A gente começar realmente a preparação De verdade Pros campeonatos de 2023 Aí ó Comenta aí depois Você quer saber Que que o Marcão vai Como é que vai ser o off do Marcão O protocolo do off do Marcão Eu tô falando só das paradinhas Eu tô falando de tudo De treino É De dieta Vai ser bem Vai ser também aquela coisa Começa com as doses menores Depois vai aumentando É progressivo Não adianta eu já chegar Primeiro dia do off E já meter O hormônio lá no talo E se não lá na frente No final do off E aí Eu faço o que? Vai ver alguém comentando Que a gente dá muita referência de carro Quando eu falo assim No meu negócio a gente faz referência de carro já Antes de chegar cortando o giro já Ligando o litro de primeira Sendo que a estrutura não tá 100% boa É a corrida é longa O off Se eu não me engano Eu vou durar aí uns Cinco meses pelo menos Janeiro, fevereiro, março, abril Maio, junho Uns cinco, seis meses aí De off Então não adianta eu já começar com tudo Tem que começar devagarzinho E ir subindo aos poucos A comida E ir aumentando as cargas também Progressivas no treino Tem que começar de baixo E ir evoluindo De acordo com o tempo que for passando Então é isso, mano Então é isso aí, galera Só dar uma explicação aí pra vocês Né? Acabou o campeonato E agora Fiz essa semaninha aí Vou fazer essa semaninha aí De descanso E vambora Fiz essa semaninha aí